Olá meninas e meninos. Olá meninos e meninos. Oi de novo. E hoje com a nossa nossa nova cozinha. Hoje eu vou fazer meio estilo vlog, porque eu já ensinei esse bolo no canal, o bolo de cenoura, né? Exato. Mas eu quero fazer ele mesclado. Eu não vou fazer ele com cobertura, eu vou fazer ele só mesclado. Fica muito bonito, uma forma também da criançada comer, porque a aparência é tudo, né? Super tudo. Mas se você quiser fazer uma cobertura de brigadeiro, uma de chocolate, fica a seu critério, né? Eu sei. E nós vamos fazer, né, o nosso bolinho de cenoura mesclado, que eu estou morrendo de vontade de comer esse bolo. Exatamente. E eu vou gravar aqui pra vocês. Então o Ian agora vai voltar a postos ali, ó. Eu vou pra lá, tá? Ele vai mostrar os ingredientes aqui. Isso aí. Bora lá. Põe esse pra lá. Esse aqui é o desmoldante, ó gente. Lembra que eu ensinei, ó. Até hoje eu tô usando. Uhum. Como é estilo vlog, gente, eu não vou fazer nada assim, sabe? Cortando. Vocês olham? O Ian derrubando tudo. Ups, ups. Bom, gente, a gente vai precisar de liquidificador. É. Vamos ver se não desfocou. Não, não desfocou não. Não. Por quê? A gente tem que triturar cenoura, né, gente? Uhum. Se você não tiver liquidificador, pode ser um mixer, um processador, ou se não bate lá no vizinho e pede só pra você fazer esse bolinho, né? Isso aí. Por quê? Por quê? Porque já viu, né? O que foi? Hã? O Ian está com problemas técnicos ali. Já volto. Gente, aqui na minha tigela, fofa. Fofa, nossa primeira tigela da Banggood. Ó, aqui tem duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Uhum. E eu sempre peneiro, gente. Especialmente massa de bolo de cenoura, é sempre bom dar uma peneirada. Você já tá ali, já passa, é rapidinho. Isso aí. Uma xícara de óleo. Nós vamos fazer o mesclado. Pro mesclado, vou estar usando aquele chocolate do padre, aquele que vende na caixinha. Isso. Eu tô colocando três colheres, porque ele é cinquenta por cento de cacau. Se ele for setenta por cento, você coloca umas quatro colheres. Uhum. Posso usar chocolate? Não vai ficar tão legal, não vai ficar tão escuro e vai ficar mais docinho. Aí, no caso, se você não tiver e quiser fazer, o que eu recomendo você fazer? Diminuir um pouco no açúcar, porque o chocolate tem o açúcar dele. Exato. E coloca uma pitadinha de bicarbonato, porque deixa mais escurinho o bolo. Isto mesmo. Duas xícaras de açúcar, eu tô usando refinado, quem quiser pode usar o integral. Eu tô usando cinco ovos, porque são pequenos, gente. Se for grande, usa só quatro. Uma colher de fermento para bolo, uma colher de sopa. E quatro cenouras, mas é quatro cenouras pequenas, não é aquelas cenouras gigantes, não. É aquelas pequenininhas. Se for muito grande, vocês colocam três. O recomendado para bolo de cenoura é sempre usar as menores, porque elas deixam o bolo mais fofinho. Elas não ficam parecendo um pudim, tá? Essa é uma dica agora, né? Agora eu vou organizar aqui, que eu vou bater no indicador e eu já volto. Gente, o Ian tá falando que ele tem quase certeza, eu só vou ver na edição. Isso aí eu vou colocar sem verdade. Porque eu falei açúcar integral. Em vez de cristal. Eu tenho quase certeza. A pessoa tá tão com coisa integral que tá ficando maluca. É açúcar refinado ou cristal. Ah, agora tá certo. Eu não sei se eu falei integral. Ele tá falando que eu falei integral. Então vocês vão ver agora. Eu vou ver se é verdade ou se é mentira, hein? Duas xícaras de açúcar, eu tô usando refinado, quem quiser pode usar o integral. E olha só, liguei aqui o fiozinho para o liquidificador, né? O que que eu faço? Eu coloco os ovos, eu coloco o açúcar. É muito importante bater o açúcar para dissolver ele, sabe? Não ficar aquele bolo embatumado. Essa também é outra dica. Muita gente fala, Debi, eu já tentei fazer bolo de cenoura. Não dá, meu bolo embatuma. Tem todas essas dicas, gente. Inclusive, olhar se o seu fermento e pó não está vencido, tá? Não vai leite, não. É só isso daqui. Ovo, óleo, o açúcar, a nossa famosa cenoura. Gente, cenoura é muito bom para a criançada aí. Faz aí para eles comerem. Aí o chocolate, o fermento e a farinha vai ficar reservado. Aqui nós vamos bater pelo menos uns três minutinhos. Bate bem, tá bom? Gente, olha só. Bate, olha que cor linda, gente. Uhul! Eu acho o bolo de cenoura muito lindo. Tem uma seguidora que falou para mim, no lugar da cenoura, fazer com beterraba. Gente, eu ainda vou testar, tá? Hum, é um bolo que a gente pode testar. Eu preciso comprar beterraba. Por isso que eu compro, eu já faço salada. Não te esquece. É o tomático. Eu já enfio ela dentro da panela e cozinho. Exatamente. Você deixa aqui que eu vou usar um pouquinho. Aí agora eu vou mexer bem. E gente, nós vamos dividir um pouco dessa massa. Eu reservei um potinho para isso. Porque uma das partes nós vamos colocar o chocolate, lembra? Que ele é mesclado. É. Olha só. Eu vou dar uma batidinha e eu já volto. Vou colocar muito tempo agora. Estou aqui fazendo o braçal, né? Gente, você sabe aqueles mosquitinhos de calor? Exo sapo, então. Esses tem aqui na cozinha hoje. É. Não adianta. Calor, lá vem eles. Olha essa que linda. Olha lá, gente. Olha isso. Olha essa consistência. Gente, a criança ainda vai comer. Isso aqui vai adorar. Eu, pelo menos, quando era criança, adorava comer bolo. Evidentemente. Esse barulhinho de água que vocês estão ouvindo é a máquina, né? Isso aí. Porque hoje é sábado. É dia de lavar roupa, limpar a casa. Agora. Saiu o sol, o que nós faz? Hum. Lavar roupa. Agora. Aqui. Eu vou colocar o nosso fermento. A Maria vai me ajudar. Não é? Isso aí. Eu vou mexer para encorpar aqui, ó. Olha, hein. Esse aqui eu vou deixar dentro do liquidificador que eu vou depois, eu vou reservar uma parte aqui, ó. Isso. Vocês viram? Ele não fica uma massa... Não sei se eu estou subindo muito. Não, não. Está de boa. Ele não fica uma massa muito dura, ó. Uh-uh. Massa de bolo normal mesmo. Só que mexe direitinho para agregar esse fermento. Gente, olha a validade. Do fermento. Porque se estiver muito próximo ou vencido, esquece. Uh-huh. Ó. Deixa eu separar um pouquinho aqui. Está vendo aí? Tá. Está de boa. Tem pessoas que pegam metade, mas eu acho que fica feio, porque aí ele não fica... Não vai ficar aquele mescladinho legal. Pega para mim a forma aí. Pega, amor. A forma que eu juntei com o meu desmoldante. A meleca que eu fiz ali, gente. Espera antes que eu vim aí. Olha, vou colocar aqui nossa massa. Ó. Vou tomar cuidado, porque ainda tenho que pôr a outra. ver se não vai ficar muita massa aqui. Acho que não. Não. Meleca tirada. Não. Segura aí um pouquinho. Isso. Segura aí. Vocês estão vendo aí, gente? Estamos. Agora, pegar esse daqui que eu acho que tem muito, não sei. Acho que não. Acho que vai dar legal. Vou colocar o nosso chocolate. E adivinha? Vou pegar aqui para ver. Pera, pera. Sabia? Pera. Pera. Eu tinha visto. Pera, pera. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Uma operação aqui no liquidificador. Pronto. Passou outra. É. Ó. Mexer. Bem. Porque esse chocolate aqui, gente, é aquele 50% de cacá. 50% de cacá. Então ele tem uma certa dificuldade para se agregar aqui. Uhum. Mas não é tão complicado. Eu limpei. Ah, é. Vou ter que passar o álcool aqui. Eu sim. É. Pena que vocês não estão vendo a cara do Ian, né? Não. Pena. Pena que vocês não estão vendo. Gente, hoje é tipo um vlog, tá? Então ignore as palhaçadas aqui, hein? Ignore a gente, tá? Que nós estamos simplesmente nos divertindo. É. O que aconteceu? Eu já ensinei vocês aqui de tantas formas que eu quero fazer esse. Você vai ter que pegar do ladinho que tem muito laranja ainda. Eu vou pegar com... Com o pão duro, né? O pão duro. Eu ia falar o fuê. O fuê já estou usando. O esse já está. Ó. Quem quiser mais pretinho... Põe mais... Mais chocolate. Não vai adiantar ficar aí. Não. Agora eu vou usar o pão duro, gente, só para raspar do lado onde está... O laranja. Da cenourinha. Olha lá. Agora sim. Estou pegando direitinho? Está de boa. Estão vendo, gente? Ele põe qualquer coisa e vocês podem... Não, estou de boa. Pegar com câmera. Pegando de boas. Ó. Agregamos, ó. Tá vendo? Agora você puxa para esse aqui ali, para ir perto. Isso. Agora, gente, colocar aqui no meio, tá? Tentar por no meio. Não espalhar por todo. O segredinho é tentar vir colocando só aqui, ó. Estão vendo? Olha lá. Só aqui. Lógico que vai dar uma espalhada, porque milagre a gente não faz, né? Uhum. O importante é ficar assim, ó. Vocês vão ver que é legal depois. O duro agora, gente, é raspar e enxergar ali onde é que você está. Aí, gente, ficou com um bolo legal para a criançada. Uhum. Pensado a levar de lanchinho na escola, no final de semana. Aí, chegou uma visita, ó. Geralmente, a gente sempre tem cenoura em casa para fazer uma sopa, uma coisa. Beleza? Exatamente. Esse bolinho, ó. Aí, gente, meu forno já está pré-aquecido. Antes de eu começar a gravar aqui, eu falei para o Yoling, que é para mim o forno. 180 graus. Vai ficar lá, mais ou menos, de 40 a 50 minutos. Depende do seu forno. Do seu forno. Espetou o palitinho. Saiu limpinho, tá jóia. Aí, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Até já. Gente, o nosso bolo está quase pronto. Eu coloquei a faca assim, só que na pontinha ainda está grudando, sabe? Embaixo. Então, vou deixar ele mais um pouquinho aí. Veja que está ficando bem douradinho. Enquanto isso é o barulhinho. Estou esquentando a água para fazer o café. Aí, gente. O pessoal sempre me fala, Debbie, como você faz o café? Que medidas você usa? Eu coloco para um litro de água, quatro colheres de sopa de café. Eu uso aquele extra forte, tá? Mas, eu também uso aquele tradicional e a mesma medida. Quatro colheres, tá? Eu vou colocar o filtro. Também me perguntaram onde que eu comprei esse... É suporte? Fala. Suporte. Porque ele tem o visor, tá vendo aqui? Eu não sei se a câmera está pegando o meu ou não, se está cortando. Porque eu ia estar ali, ó. Então, eu não sei se está cortando a minha cabeça ou não. Não faço ideia, né? Mas, perguntaram esse visor aqui, tá vendo? Conforme cai, dá para ver onde que eu comprei. Eu acho, gente, que é só da marca da Melita que tem esse visor. Porque tem uns coador que não tem, né? Que ele é todo assim, sabe? Fechado. Então, quando você coloca assim aqui, que nem esse, eu consigo ver, né? Os outros são fechados. Eu acho que é da marca Melita, só que tem esse visor. Eu comprei no mercado de bairro, né? Ali em cima na tacaco, né? Balan, né? Balan. No Balan. Então, você acha em qualquer supermercado assim, vocês acham esses. Só que eu acho que é só da marca Melita, tá? Eu acho. Eu não tenho certeza, então eu não posso, né? Aí, que nem eu coloco aqui o filtro de papel ou coador de pano. Que você gostar na casa de você. E coloca essas colheres medida que vem ou colher de sopa mesmo. Quatro delas, ó. Uma, duas, três, quatro. Ó, tá vendo? Pra um litro de água que eu tô fervendo ali. Aí, tá já quase borbulhando. Vou pegar ali, vou mostrar pra vocês. Tô deixando meio organizado pra tomar um cafézinho com um bolinho quente, né? Aí, vou deixar esse, ó. Esse aqui é adoçante em pó. Que eu uso e eu uso esse daqui que ele gosta. Então, já vou deixar aqui. Eu vou fechar aqui, ó. Eu já vou pegar ali e vou pôr vocês pra cá pra vir passando cafezinho. Tem que tomar cafezinho com um bolinho quentinho com a gente. Olha só, vocês estão literalmente em cima aí, ó. Vou colocar a minha fervendo, ó. Eu sempre coloco assim em círculo, sabe? Sempre aprendi na hora de fazer o cafezinho e ficar fazendo assim em círculo com a água. Não sei o porquê, tá, gente? Quem souber, comente aí embaixo, ó. E tem uma seguidora também que deu uma dica de esperar ele abaixar todinho e depois você completa com água. A água que dá toda a diferença também, assim, aqui na hora de estiver fazendo, passando o seu cafezinho. Sei que tem muita gente que já sabe, mas eu tô mostrando assim pro pessoal que me perguntou. Sempre que eu ponho no Instagram, quem não segue a gente, no arroba.debreceitas, o pessoal me pergunta, ah, você faz seu cafezinho, né? Então, por isso que eu tô mostrando. Tem muita gente que diz que faz muito forte ou faz muito fraco. Então, eu tô explicando a forma que eu faço. Pode ser que você faça diferente, né? Eu acho que todo mundo, né, gente, tem o seu segredinho ali. Mas acho que café não tem muito segredo. Eu não fervo água com açúcar, né? Porque desde criança, assim, a minha família, cada um adoçava o seu. Porque que nem eu. Eu adoro café bem doce, eu já não gosto tanto. Estava em casa com a minha mãe e com o meu pai era assim, né? Então, cada um adoçava o seu. Então, por isso que eu não ponho água com açúcar, sabe? Eu ponho água só normal e depois ponho na garrafa. É na hora de tomar com o leite ou tomar ele puro, a pessoa adoça a parte, né? Com adoçante ou com açúcar, né? E é isso, gente. Daqui a pouco eu venho. Hum, ó, que delícia. Cafézinho é muito bom, né? Gente, olha só que lindo o nosso bolo. Tá vendo? Eu espetei aqui, ó, tá vendo? Eu fui espetando um em cada ponto, assim, pra ver se saia limpinho. Tá pronto o nosso bolo. Vocês viram como ele ficou douradinho, bonitinho? Eu vou tentar desenformar ele quente. Eu vou arriscar, né, pra variar. Débora é louca, lógico. Vou até tentar fazer isso aqui com vocês, vendo. Ai, meu Deus do céu. Toda vez que eu faço isso, gente, olha, eu me lasco. É aquela coisa, viu? Não dá muito certo, né, amor? Eu não sei porque, mas sempre faço caquinha quando eu tô filmando que eu quero mostrar. Mas, né, vamos lá. Acontece aqui, acontece na casa de vocês. Ele já fica bem, se dizer, soltinho. Vocês tão vendo aqui do lado, ó, gente? Esse... Eu ia falar removedor. Esse desmoldante, ele é maravilhoso. Quem não viu aí no canal, veja, gente. Gente, vocês viram, eu deixo na minha geladeira e uso quando eu preciso. É maravilhoso. Olha. Ai, Deus. Atenção, atenção. Essa é a minha forma, gente, vocês não tem noção. Atenção, atenção. Ela gruda mais. E, ó, acabei de tirar do forno e já tô mostrando, hein. Rufou os tambores. Esse é tambor, esse é garraça. Ai, Jesus, gente. Uh! Ah, já era. Foi. Foi. Ah, lógico. Tinha que grudar só pra me contrariar. Sempre gruda um pedacinho daqui, esse pedacinho. Ó, tá vendo aqui, ó, gente, ó. Olha lá, o pedacinho que grudou. Aqui eu vou dar puia. É, exato. Eu não vou virar ele de volta, gente, porque ele tá muito quente. Olha só, tá super, gente, fofo. Nossa Senhora. E quentinho. Deixa eu dar um pratinho pra mim. Eu vou cortar aqui pro pessoal ver. Uhum. Deixa eu pegar meu trequinho de bolo aqui, ó. Ah, pega um outro prato, esse é muito feio. As meninas e meninos merecem um prato lindo. Ah, peraí. Vou pegar aqui um branco. Branco pra realçar a cor. Tá bom. O batuque, hein, gente. Uhul. Ó, gente, ó. Prato bonito pra vocês, hein. Aí nós vamos sentar aqui pra tomar um cafezinho. Eu vou mostrar. Sim. Vamos ver como ficou? Será que ficou bonito? Ficou maravilhoso. O cheiro tá bom, gente. O cheiro tá divino. Ai, que lindo. Vamos lá, gente. Que da hora. Olha. Uhum. Ficou muito bom, gente. Ai, que fofo. Olha. Ai, faz pra criançada, gente. Eu faço isso aqui pensando nas crianças, sério. Uhum. Porque eu sei que criançada adora essas coisas assim, ó. Exatamente. Olha que lindo. Alguém já puxa na cadeira ali. Puxa a minha, tá? É. Olha que legal. Esse aqui veio até embaixo. Ai, que lindo. Faz aí pros filhotes, pras crianças, ó. Ó. Ai, que show. E aí, meninas e meninos. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Aê, boa. Você não vai cortar você. Não, não, não corta não. Porque ganhou de boa. Veja o que ele fica fazendo. Eu não vou cortar, vai desse jeito não. Não, não vamos cortar não. Gente, que lindo. Ah, é. Pega outro prato. Esse aqui eu vou deixar pra foto. Tá. Porque tá no prato branco. Uhum. Pega outro pra mim, pra você. Pega. Pegou. Delícia. Vou deixar pra fotinho de capa aqui pra vocês. Pegar um cafezinho, nossa xicrinha. Ih, gente, aproveitar e agradecer o carinho de vocês. Vocês estão sempre acompanhando a gente, né Ian? Sei. Dando joinha, comentando, acompanhando o nosso canal. Vem, Ian. Toma com o café. Depois vocês querem comer. Uhum. Nossa, ficou muito lindo. Cheguei. Cheguei. Aí, tudo bom? Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei pro cafezinho. Dá pra ver legal, Ian? Dá. Dá pra ver. Gente, olha que lindo que ficou esse bolo. Aí, vocês podem, que nem, Adeb, mas eu queria fazer preto e o laranjadinho no meio. Vocês podem inverter. Vocês podem fazer a maior parte cor de chocolate. E no meio, você põe o laranjadinho. Você também pode inverter. Dá pra brincar com esse bolo, né? Dá pra fazer muito legal esse bolo. Hum. Gente, tem muita gente que fala que o bolo quente dá dor de barriga, mas eu adoro. E olha, cada pedaço que eu vou cortando, vai saindo de uma forma, ó. É sempre assim. Tá vendo? Porque aqui, ó. Tá vendo? Tem a linha até embaixo. Tá. Ficou lindo esse bolo, hein? Ops. Atenção. Vou pegar assim, ó. O chocolate tudo. Vou pegar o cafezinho aqui. Uhum. Ó, gente. Cafezinho é a fumacinha. Ha, 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 ha. Vem, ó. Hum. Hum. A criançada vai gostar? Hum, hum. Muito. Isso aqui, gente, é aquele adoçante magro em pó. Ele adoça cinco vezes mais. Topei um pouquinho porque o bicho deixa doce. Vocês não fazem ideia. Hum. Nossa, gente, é muito bom. Hum. Muito bom. Bom quanto? Bom muito. Com doce. Nossa senhora, que delícia. Com doce. Tem mais aí? Vocês viram? Um pouquinho que eu fiz, né? Hum, hum. O meu fica de boa. Hum. Muito, muito bom. Hum. Vamos ver, né? Que eu ia. Hum. Pegar a parte do chocolate que eu tô. Muito bom. Hum. 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 Quem quiser fazer uma cobertura de brigadeiro, pode fazer. Mas eu quis deixar assim. Pra vocês verem o mesclado. Pra vocês verem o mesclado. Só colocar essa cobertura de chocolate e ficar meio que cobrindo. Gente, sério, eu adoro bolo de cenoura assim, sem nada. Hum. Eu amei. Pra comer com cafezinho. Hum. Hum. Muito bom. Hum. Eu adorei. Eu adorei. Faz aí uma forma diferente pra criançada. Hum. Hum. Muito bom. Quem gosta de bolo de cenoura, gente? Chocolate. Olha, tá até quebrando de tão fofo. Segue as dicas que eu dei, gente. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer esse bolo de cenoura. Preciso arrasar. Ok? Quem é? Quem é? A dona Nilda. A dona Nilda. A dona Nilda. Hum. Hum. Quente. Tem a minha língua. Hum. 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 Tem que ir, né? Hum. 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 Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Muito obrigado pelo carinho. Agora vocês vão ver sempre a gente aqui assim, comendo, tá? Muita vontade de comer bolo. Muita. Aquilo que eu falo, a gente pode comer de tudo, gente, dosando. Sabendo dosar. Eu falo não, porque eu não fiz, na realidade, nem um vídeo pro canal ainda. Tem muita gente me pedindo pra falar sobre a minha reeducação alimentar, como que eu tô fazendo. Eu tô deixando um pouquinho mais pra frente, pra não poder sentar aqui e explicar pra vocês. Mas o que eu sempre... Pra quem me pergunta, né? Eu posso comer um pedaço de bolo, mas eu não posso comer um bolo inteiro, né? Não dá. Eu não posso ficar aqui e lá repetir outro pedaço e outro e outro, não. É esse pedacinho aqui, depois você controla suas refeições. E segue a vida, né? E vamos embora. Mas você não vai ficar privado de comer as coisas. É. E, gente, eu vou ficando por aqui com o meu bolinho. Se você gostou, é... Uhum, uhum, uhum. Dá um joinha, um joinha, um joinha. Uhum. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho. E até a próxima. Segue a gente no Insta. Arroba também a receita. E até a nossa próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.